Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Nissan Barigui, Nissan Barigui que tem para você um Nissan zero quilômetro e esta é a hora para aproveitar a melhor negociação no mega feirão saudão do grupo Barigui, bom dia Marçal. Bom dia, bom dia, com certeza chegou as grandes ofertas do grupo Barigui e a Nissan está participando, é claro, e temos esse lindo Kicks SL, top da categoria por apenas 99.900, isso mesmo, 99.900 e se você tem usado na troca acima de 2015 com baixa quilometragem, pagamos tabela FIP, a Marçal tem taxa zero, também tem taxa zero e lembrando, são apenas duas unidades que contemplam essa promoção, apenas duas unidades. Nesse maravilhoso Kicks SL, top da categoria, com câmera 360 graus, com chave presencial e é claro, o SUV mais vendido da categoria. Além do Nissan Kicks, na promoção também, neste mega feirão saudão do grupo Barigui, tem Nissan Marçal SV câmbio automático pelo preço de câmbio manual. De 62.900, que é o preço do câmbio automático, você leva câmbio automático por 58.900, é preço de câmbio manual. Exatamente, são 4 mil reais de desconto para você levar um Marche automático pelo preço mecânico, então não dá para perder, não dá para perder, temos apenas 5 unidades de Marche automático com preço de mecânico, então não espere, venha para cá. Super valorização do meu seminovo na troca. Com certeza, se o seu seminovo está 100%, está com uma colometragem condizente e está show de bola, com certeza nós pagamos muito bem no seu usado. Neste mega feirão saudão do grupo Barigui, tem também aqui na Nissan Barigui, Nissan Sentra SV com taxa zero por 89.900, Marçal. Exatamente, um lindo e maravilhoso Sentra com design fantástico, com uma tecnologia embarcada única por apenas 89.900 e com taxa zero ainda, então não dá para perder, vem para cá. Manda um WhatsApp que está na tela agora e neste momento a equipe de vendas está pronta para me atender. Com certeza, mande um WhatsApp que eu mesmo vou responder para você e já podemos iniciar uma negociação através do WhatsApp. Depois vem para a loja para a gente formalizar as excelentes ofertas que eu tenho para você. Para fechar as ofertas para o mega feirão saudão do grupo Barigui, aqui na Nissan Barigui, tem Nissan Frontier por 168.900, Marçal. Exatamente, a picape que veio para revolucionar, é a única da categoria com suspensão multilink, a única também com chave presencial. Então não tem como não levar uma Frontier, quem testa compra. Você vai andar com ela e vai pensar que está dentro de um Sentra, de um carro normal, mas não, está dentro de um off-road. Então venha para cá e ande com a Frontier e veja do que ela é feita. Vem para a Nissan Barigui, aqui na 15 de novembro. Afinal de contas, você tem 72 horas para aproveitar as melhores ofertas no mega feirão saudão do grupo Barigui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho